É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Marcos L, o barulho do vale DJ Gui MDK, mais brabo do mandelão Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco, te come É tudo em família, porra, tudo em família Chama mãe, chama filha, chama mãe, chama filha Chama das filha da puta pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria É tudo em família, porra, tudo em família De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha DJ Gui MDK, mais brabo do mandelão Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco, te come É tudo em família, porra, tudo em família Chama mãe, chama filha, chama mãe, chama filha Chama das filha da puta pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria É tudo em família, porra, tudo em família De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que 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 senta a mamãe, de dia